Plástico, vidro, aço, papel, madeira, todas essas superfícies transmitem o coronavírus e podem armazená-lo por dias. Isso coloca em risco quem entra em contato com elas. Esses dados não devem nos alarmar, apavorar, fechar, mas sim conscientizar. Este é o momento de redobrar os cuidados com a higienização de carros, peças e objetos nas oficinas, para reduzir a disseminação do vírus e prevenir o contágio de colaboradores e clientes. Será preciso ir além da limpeza habitual e adquirir novos hábitos na rotina do seu negócio. Para ajudar a manter todos protegidos neste período de atenção máxima, siga essas dicas preparadas pela Castrol. Vamos juntos frear o coronavírus. Contamos com você!